Essa é a rua São Gaitano e hoje é 6 de fevereiro. Aqui é os caminhos, uns indo, outros voltando. Mas a realidade é a liberdade que tem de todos. Aqui é a entrada feia na madrugada pela rua São Gaitano. Tem a entrada aqui atrás pela rua Vendo Estado. E tem ali à direita pela rua Môncio de Andrade. A rua Môncio de Andrade é a entrada original. Onde tem um arco enorme da feia na madrugada. E aqui estamos chegando na rua Môncio de Andrade. E vai o catar lixo aí, o lixo que as pessoas não põem no cesto, jogam no chão, vai o catar lixo. Não tem jeito. Aqui as calçadas da rua São Gaitano, à esquerda, à direita. Aqui já estamos na esquina da Môncio de Andrade. É isso aí. Môncio de Andrade, à direita. Para quem vai para a Ruriente. Shopping Bolívia. Shopping 900. Shopping 950. E para a esquerda aqui, para quem vai para a rua Volchier. Shopping Volchier. Shopping Tupan. Shopping Volchier Premium. Rua Volchier própria. Aqui nós vamos dobrar na esquerda. Aqui à frente a Mesquita do Braz. Bolchier segue para lá. E nós vamos dobrar aqui à direita, na rua Elisa Uiteker. É isso aí, essa aqui é a rua Elisa Uiteker. Aqui nós vamos até a Bano Ladário, onde termina a rua Elisa Uiteker. Aqui o Shopping Mall, Shopping HD. Shopping Total. Aqui nós vamos lá.